Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre saudade de casa. Pra quem não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos há mais ou menos um ano, um ano e pouquinho, e eu tô sem ver a minha família todo esse tempo também, e pro Gabriel é ainda mais difícil, porque ele morava em Goiânia e a família dele tá toda no Rio, e ele não vê eles ainda há mais tempo. E eu decidi gravar esse vídeo hoje do nada, porque me bateu uma saudadezinha de casa. Eu não sei, é uma coisa que vem do nada, assim, sabe, você tá vivendo a sua vida e de repente, bum, saudade de casa. E aí você começa a chorar, você começa a lembrar das coisas, e é engraçado como essas coisas todas, tipo, vem do nada. Tipo, não é que, ai, nossa, tá muito ruim aqui, sinto saudade de casa. Não, é uma coisa que você tá, sei lá, tipo, no computador, aí você vê alguma coisa que te lembra, que te traz alguma sensação que você sentia na época e dá vontade de chorar e de morrer e de voltar pra casa correndo. A maneira que eu mais lido com isso é deixando tudo pra trás, tipo, assim, minha cabeça meio que automaticamente já bloqueia todas as lembranças e todos os sentimentos. E é até esquisito falar isso, porque, tipo, nossa, você bloqueia todo mundo da sua mente, mas eu acho que pra mim é o que eu preciso fazer pra eu conseguir ficar longe, sabe, pra eu conseguir seguir a minha vida mesmo e, sei lá, tentar viver da melhor forma possível. Então, tipo assim, minha cabeça meio que bloqueia todos esses sentimentos, todos esses pensamentos, e eu não fico lembrando muito, pensando muito, eu converso com os meus pais diariamente, minha mãe me manda muita mensagem no WhatsApp, minha mãe me liga, gente, toda semana. Então, tipo assim, dos meus pais, eu não sinto tanta saudade, assim, porque a gente conversa literalmente todos os dias, todos os dias. Então é como, não é a mesma coisa de estar lá, mas é uma coisa que você tá em contato ainda com a pessoa, então vocês conversam, vocês mostram coisa, a gente faz, tipo, FaceTime, sabe, no celular, então eu vejo a cara deles, eles veem a minha, e eles também vieram aqui me visitar esse ano, eu vi eles, acho que uns quatro meses atrás, então com eles tá tudo ok. Mas o que pega mesmo pra mim, assim, é a saudade, por exemplo, dos meus avós, porque eles não têm, tipo, um celular com internet, eles moram na fazenda, então, tipo, não tem como falar muito bem com eles, esses dias eu liguei pra minha avó, e, tipo assim, eu comprei um cartão telefônico pra poder ligar pra ela, e a gente conversou por dois minutos e eu comecei a chorar, comecei a chorar, eu tava no meio do seu assinamento do Walmart, eu liguei pra ela e eu comecei a chorar, porque eu tava com muita saudade, sabe, aí eu vou chorar. É, mas, eu não sei, é, tipo, ouvir a voz da pessoa, é você lembrar que, por exemplo, ah, eu no final de semana eu ia pra fazenda da minha avó e era tão bom, e ela fazia pão de queijo pra mim, ela fazia um bolo de cenoura, ela fazia comida muito gostosa, e aí depois de tarde todo mundo ia dormir, eu ficava sozinha com ela, sabe, e aí essas coisas, tipo, vão pesando. E também, uma coisa que eu sinto muita saudade, isso tanto a minha avó quanto o meu avô, sabe, meu avô também contava as histórias, ele ficava até mais tarde contando histórias da vida dele, e eles estão lá, eles estão lá na fazenda até hoje, eles estão, eu sei que eles estão bem, só que dá saudade, sabe, eu também sinto muita saudade dos animaizinhos da minha família, que minha mãe, no caso, tipo, eu morava com os meus pais, e a gente tinha duas cachorrinhas, a Luna e a Maggie, e que, tipo assim, eu brincava com ela todos os dias, sabe, quase duas. A Maggie era mais chatinha, ela tem... não era, né, ela tá viva ainda, mas, tipo assim, na época que eu morava lá, ela era uma cachorra, tipo, super inteligente, gente, ela era a cachorra mais inteligente que eu já vi na minha vida, e a Luna ainda toda bobinha, toda... ela tem um ano só, né. Ela tinha um ano só, então, tipo, ela era muito novinha, muito espuleta, ela saía, tipo, rasgando tudo e me chamava pra ir passear, e quando você falava pra ela, Luna, vamos passear, ela ficava louca e começava, tipo, a pular em você, e, ai, meu Deus, eu quero passear, eu quero passear, e, tipo, dá muita saudade, sabe, na fazenda da minha avó também, é... tem um papagaio, e que, tipo assim, ele tá vivo já há uns 30 anos, e ele fica solto e tal, mas ele tem um lugarzinho dele de dormir, é... e que ele sempre gostou muito de mim, ele é muito nervoso e, tipo assim, ele não gosta das outras pessoas, mas ele gostava de mim, ele... eu era a única pessoa que ele deixava pegar nele, colocar a comidinha direitinho, e todas as vezes que eu ia pra lá, pra fazenda, é... eu ficava com ele um tempão, sabe, e ele fica gritando meu nome, e ai minha avó falou que depois que eu vim pra cá ele ficou triste, que ele ficou um pouco mais calado, e isso, tipo, acabou comigo, sabe? Eu também tenho saudade da minha prima, porque ela é criança ainda, agora ela tá com quase 11 anos, tipo, e cada ano que passa é um salto muito grande na evolução dele, sabe? Eu tenho medo de perder a vida dela. Se eu voltar pro Brasil, ela vai tá, sei lá, adolescente já, e eu vou ter perdido todos esses anos de uma pessoa que é muito importante pra mim, sabe? Então, é isso, tipo, é você querer tá perto da sua família, é você ter lembranças muito boas, ao mesmo tempo você querer fazer o que é melhor pra você, o que você acredita que seja melhor. É por isso que a gente tá aqui. É pra tentar, tipo, criar um futuro melhor pra gente, pra ver se a gente consegue mais oportunidades que a gente não teria no Brasil. É muito difícil tá no Brasil e não ter dinheiro, vocês sabem, tipo, você não consegue nada. Você consegue emprego ruim, que você ganha pouco, e você fica nessa vida pra sempre, você demora anos pra poder melhorar. E aqui, por mais que a gente também esteja passando dificuldade, por mais que a gente também não tenha dinheiro, é mais fácil, sabe? Essa evolução toda. A gente tá aqui há um ano já, a gente vai conhecendo pessoas, a gente vai vendo caminhos, vai vendo maneiras de ir melhorando, e parece muito mais fácil do que no Brasil. Então, tipo, pra quem mora fora, é muito difícil isso, porque, ao mesmo tempo que você quer o melhor pra você, que você quer construir seu futuro, talvez até no futuro conseguir ajudar a sua família que tá no Brasil, você sente saudade, você sente falta daquilo tudo, e muitas vezes você fica aqui sozinha, tipo, eu e o Gabriel, a gente não conhece muita gente aqui. A gente não sai muito, a gente sempre foi muito caseiro, a gente é muito quieto, e era assim desde o Brasil, sabe? Então, é difícil você estar sozinho, é difícil você ter que lembrar da sua família, em vez de poder conviver com ela todos os dias, e é mais difícil ainda você ficar pensando que talvez você esteja desperdiçando anos da vida deles, que nunca vão voltar, tipo, e se alguém morre? Tipo, pra mim, esse sempre foi a maior questão pra mim. Tipo, meu avô e minha avó, eles têm 70 e poucos anos, meu avô tem 70 e poucos anos, minha avó tá nos 60 ainda, eu acho. Mas, eu tenho muito medo, sabe? Eu tenho muito medo de alguma coisa acontecer com eles, de eu voltar e eles não estarem mais vivos. E essa sempre foi uma das razões mais fortes por eu não querer vir. Porque eu tinha medo, eu continuo tendo, eu tenho medo de algo acontecer com eles. E aí, tipo, será que é válido esses anos que você passa fora? Mas, o que meus pais sempre me falam, e os do Gabriel também, é que, tipo, você tem que correr atrás do que você quer. Você tem que ir batalhar e, tipo, tudo, tudo, tudo na vida vai exigir sacrifícios. Você vai precisar abrir mão de umas coisas pra tentar conseguir outras. Só que você nunca vai saber se vale a pena. Você nunca vai saber se a decisão que você toma é a decisão certa. E se não for? Entendeu? E se não for. E se você estiver cometendo um erro, se você estiver perdendo anos da sua vida. Então eu acho que essa é uma das principais dificuldades e uma das principais coisas que faz uma pessoa que tá aqui fora querer voltar pro Brasil, sabe? Mas eu, particularmente, sempre fui uma pessoa muito inquieta. Quando eu tava no Brasil, eu queria muito estar aqui, gente. Muito mesmo. Tipo, ok, eu tinha minha família, mas eu não me sentia completa da mesma maneira. Assim como aqui, eu não me sinto completa porque minha família tá lá. Então parece que, tipo, eu nunca vou me sentir completa porque as partes de mim estão espalhadas por aí, entendeu? E eu decidi gravar esse vídeo porque hoje eu acordei assim. Eu não acordei assim, mas eu fiquei assim do nada, sabe? Eu comecei a lembrar das coisas que eu tinha lá, da minha vida, da minha família. Eu fiquei muito sensível, eu fiquei muito tocada. E aí decidi compartilhar isso com vocês porque eu sei que essa é uma preocupação muito grande de quem tá aqui. As pessoas que moram aqui sempre, sempre, sempre tem esse dilema. Será que eu volto porque minha família tá lá? Será que eu fico aqui longe de todo mundo, mas, tipo, eu tento conquistar algo novo? Queria compartilhar com vocês esse momento da minha vida e contar pra vocês como que é essa sensação. Mas eu acho que realmente é isso, sabe? É uma decisão muito difícil de fazer e a decisão que a gente fez no momento, pode ser que depois a gente mude, pode ser que a gente não aguente mais de saudade e volte, mas no momento a gente tem que tentar conquistar o que é nosso, sabe? A gente tem que tentar construir nossa vida. E se no momento a gente acha que nossa vida tá aqui, então a gente tem que fazer valer a pena e aguentar esse tipo de sofrimento e abrir mão de algumas coisas, sabe? Enfim, é isso. Se você também tá aqui fora, se você pensa em vir pra cá e tem medo, pensa nisso. Pensa no que você acha que vai ser melhor pro seu futuro. Pensa se você ficando aí, se você não vai ser mais feliz do que vindo pra cá ou se vir pra cá vale a pena a distância da sua família. Eu, como eu disse pra vocês, eu consigo separar bem isso na minha cabeça, sabe? Tipo, eu consigo, geralmente, não em dias como hoje, eu consigo, tipo, ficar bem e pensar não, tá tudo ok, tá todo mundo bem, é isso que importa, todo mundo tem saúde, e algum dia eu volto e vai continuar sendo como se eu nunca tivesse vindo pra cá. Porque toda vez que eu fiz intercâmbio pra cá, foi assim, tipo, eu passei três meses longe, todo mundo, eu voltei, era como se eu nunca tivesse vindo, gente. Eu sentia a mesma coisa, tava tudo igual. Então eu imagino que se eu voltasse agora, eu também. Só que a minha vida não, sabe? Eu tenho essa oportunidade de criar algo novo, eu tenho a oportunidade de fazer algo bom pra mim, que pode mudar o meu futuro inteiro. Então, é isso que você tem que balancear na sua vida. E isso também, não só sobre mudar de país, mas, tipo, mudar de cidade. Ah, eu vou fazer faculdade em tal lugar, mas eu vou ficar longe da minha família, será que eu aguento? Então, isso é algo que você tem que balancear muito na sua vida, e eu só queria compartilhar com vocês um pouco do meu pensamento sobre o assunto, e o que eu tô sentindo. Mas, então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você faz quando você tá com saudade de casa, quais são os seus truques, suas dicas, porque eu também quero saber, porque é muito difícil, gente. É muito difícil mesmo. Mas, como eu disse pra vocês, ainda bem que a tecnologia existe, porque eu consigo falar com os meus pais, eu faço FaceTime com eles, e até os meus avós. Eles não têm muita paciência pro celular, mas de vez em quando, quando eles vão visitar minha mãe, minha mãe coloca eles no celular, e eu vejo a carinha deles, e eu quase morro, né, gente? Porque dá muita saudade. Mas, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e tchau. Até o próximo.